Gente, eu tô aqui no Hub. O que é que você está procurando para comprar ou investir, hein? Um apartamento, um estúdio como esse, uma loja legal numa galeria alto padrão ou uma sala comercial? O Hub é completo e tá aqui. Entre a Mintas de Barros e a 15 de novembro são duas entradas e perto do Teatro Guaíra, no miolo da cidade de Curitiba, lugar fantástico. É isso, Daniel? Isso aí. O Hub é um empreendimento de uso misto completo, com área residencial, com um clube, toda a infraestrutura comercial, com salas. São as últimas salas comerciais disponíveis. Aproveite. E as últimas lojas também. A gente tem um mall totalmente diferenciado com lojas. E assim, negociação facilitada? Negociação. Você vem aqui, conversa com a Tecnisa, vai atender vocês. Tem uma equipe toda preparada aqui para atender o cliente. Ótima opção também para investidores. A gente tem um projeto Renda Garantida que privilegia o investidor. Venha para cá e receba maiores informações. Você realmente precisa conhecer o Hub. A Batriz, a sede onde vocês estão atendendo os clientes, é aqui na Mintas de Barros? Isso. Na Mintas de Barros, número 270. O telefone de vocês para contato? É o 3205-4229. Visite o plantão de vendas sociais. Para cá. Muito bem. Hub! Até 36 mil reais. E aí E aí